Era mais forte que o medo, mais sólida que qualquer ameaça. Mas a perseguição não é apenas um ataque físico, ela é muitas vezes um ataque ao espírito. Uma tentativa de minar a esperança, de quebrar o espírito daqueles que seguem a verdade. E é exatamente neste ponto que a fé é verdadeiramente provada. Seríamos capazes de permanecer firmes em nossa fé se enfrentássemos o mesmo destino. Quando Jesus disse em Lucas 21, versículo 19, Pela vossa perseverança, ganhareis a vossa alma. Ele não estava falando de uma simples resistência física, mas de uma perseverança espiritual. Uma firmeza de propósito que se recusa a ser abalada, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A perseguição revela o verdadeiro caráter de nossa fé. É fácil acreditar quando tudo está bem. Quando não há risco, quando não há perda. Mas a fé verdadeira se revela nas dificuldades, nos desafios, na dor. Quando somos pressionados ao ponto de ruptura, quando tudo o que temos é nossa confiança em Deus, é aí que a verdadeira natureza de nossa fé é revelada. O exemplo dos mártires e daqueles que foram perseguidos por Cristo ao longo da história é um testemunho poderoso de que a fé, quando é verdadeira, não pode ser quebrada. Não importa o que o mundo lance contra nós. Se nossa confiança está em Deus, somos inabaláveis. E então voltamos à questão central. Estamos prontos para enfrentar o que está por vir? A perseguição pode não ser física para todos, mas todos enfrentaremos provações de algum tipo. Pode ser a perda de amigos, a rejeição da sociedade ou o ridículo público. Pode ser um desafio espiritual que nos força a questionar tudo o que acreditamos. Mas o que importa é como respondemos a essas provações que vieram antes de nós. Ou seremos daqueles que desistem, que cedem ao medo, que escolhem o caminho fácil? E se esse teste de fé for apenas o prelúdio para um chamado maior? Porque a perseguição em todas as suas formas é uma realidade que não podemos ignorar. Você está pronto para ouvir e responder ao convite final, onde cada segundo conta, onde a decisão que você toma hoje pode determinar o seu destino eterno de uma porta entreaberta, pela qual uma luz intensa e acolhedora emana, chamando você para dentro. Esse é o convite que o próprio Criador estende a todos nós. Um convite que não pode ser ignorado ou postergado. Estamos falando do convite final, o chamado definitivo que ressoa como um eco através dos tempos, implorando para que você responda antes que seja tarde demais. As escrituras nos trazem um lembrete crucial em Apocalipse 22, versículo 20 fala, Certamente venho sem demora. Essas palavras de Jesus não são apenas uma promessa de retorno, mas uma advertência clara de que o tempo é curto, que cada momento conta e que a decisão precisa ser tomada agora, não amanhã, não depois. Este convite não é apenas uma simples oferta, mas uma convocação urgente para a vida eterna, uma vida cheia de propósito, paz e a presença de Deus. Vejamos o que nos é dito em Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, Esse é um apelo que atravessa as barreiras do tempo e do espaço, chegando até cada coração que anseia por algo mais profundo, por uma verdade que vai além deste mundo passageiro. Mas com esse convite também vem uma responsabilidade tremenda. Não é um chamado para ser tratado levianamente ou adiado para um momento mais conveniente. A urgência do agora nos impele a agir imediatamente, a responder com todo o nosso ser, porque a janela de oportunidade pode se fechar a qualquer momento. Há uma realidade inescapável em torno desse convite. Ele exige uma resposta imediata e definitiva. Jesus não nos oferece a opção de esperar, de considerar outras alternativas. O convite é claro, direto e carregado de uma urgência que não pode ser ignorada. E com esse chamado, também vem um aviso solene. As últimas palavras da Bíblia nos alertam sobre os perigos de distorcer ou ignorar a palavra de Deus. Em Apocalipse 22, versículos 18 a 19, nos fala, Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Não há espaço para compromissos ou para moldar a verdade ao nosso gosto. Esse convite é um chamado à obediência completa.